Música Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus do Pizza Geek, a gente está aqui em Bertioga, a gente vai visitar o Freeplay que é um dos maiores eventos da Baixada Santista voltados para a cultura geek. Bora entrar lá para ver o que está acontecendo no evento, não é não, Vitor? Sim, começou nesse sábado e eu confesso que eu estou muito animado para ver como que vai ser este evento aqui em Bertioga. Tendo atrações novas, diversidades, muita gente fantasiada, animada para ver como que está essa galera. Então está cheio de cosplay como ele falou, mas bora entrar lá para ver o que está acontecendo. Então galera, estamos aqui dentro do evento do Freeplay. Bom, para começar, tem primeiro na videogame, a gente tem vários, mais de 50 estações de jogos para a galera jogar. Tem Play 5, tem Xbox Series S, tem Nintendo Switch, também tem competições. Aí a gente vai ter competições de Street Fighter, de Gran Turismo, de FIFA e vários outros jogos. Just Dance também, a gente tem até um palco para a galera dançar Just Dance e também gravar uns TikToks. Galera dos videogames, tem muita coisa bacana aqui rolando. Então bora lá. Agora estamos no stand de jogos de luta aqui do evento, como você pode ver a galera concentrada, tirando um X1 de cria com os amigos. E aí, como que está rolando a luta aqui? Está da hora, pô, estou ganhando aqui, está ligado aqui? Ele ganhou a primeira, mas eu vou ganhar um monte de... Eu queria jogar Mortal Kombat, mas beleza, isso aí dá para o gasto já. Então no Mortal Kombat, você confia que você dá um pau nele no X1? Eu não confio, eu tenho certeza. Caraca, vai deixando. Eu não deixava não, porque no FIFA eu ganhei o Elite 5x0. Vixe. Mas é isso, como você vai ver, os jogos estão acirrados e a galera aqui está muito focada para ganhar do amigo naquele X1 de cria. Estamos aqui no stand do PlayStation 5, como você pode ver a galera aqui jogando os exclusivos do PlayStation. Não só os exclusivos, como os outros aqui, que estão simplesmente incríveis. A galera está muito concentrada, como você vê esses dois aqui no Fifinha. E aí, quem está ganhando no Fifinha aqui? É ele. É ele? O que você está achando da partida aqui, dando um pau nele? Dando um pau nele, o carro está bom. E fácil demais? Fácil demais. Bom, pelo visto, parece que ele é teu patinho, é isso? Ele que é meu patinho. Ih. Como você pode ver, a outra galera aqui jogando Resident Evil, estão jogando Gotham Knights. O stand do PlayStation está simplesmente incrível e todo mundo está curtindo muito o evento. Bom, galera, a gente está aqui no stand de jogos de computadores. A gente tem Fortnite, Counter Strike. Eu encontrei aqui essas duas meninas que vão jogar Fortnite, é isso? Isso, Fortnite. Vocês estão esperando para jogar Fortnite uma partida? Vão fidar muito ou não? Ah, sim, a gente nunca jogou. É, nossa primeira vez. Nunca jogou, primeira vez. No PS4 já. Uma dica que eu dou, sai dessa vida, tá? Fortnite é que nem droga, vocês vão ficar jogando aí. Vamos no mundo da droga. Beleza. Está sabendo legal. A gente se viciou no negócio. Aqui é o Valorant. Valorant, se eu fosse à prefeitura, eu colocava uma placa aqui proibido menor de idade, tá? Porque só tem droga aqui. É a vida, né? Mas é muito bom aquele. Me diz, vocês gostam de anime? Não, muito. Qual é o seu favorito? Ataco de Tão. Ataco de Tão. Você viu que o dublador do Eren está ali, né? Nem foda com ele. Espera um pouco, eu não estou entendendo é nada. Ataco de Tão é o seu anime favorito. E jogo favorito? Acho que... Como é o nome mesmo? Valorant, o jogo que vocês acabaram de conhecer? Isso. Já é o jogo favorito da vida? É, jogo de celular ou jogo normal? Qualquer jogo? Qualquer jogo? Acho que é esse mesmo. Foi o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. É que o que eu jogava mais era Free Fire, então... Mortal Kombat. Mortal Kombat? Qual? O Onze. O Onze é muito bom. É, melhor do que o jogo que você conheceu ontem, né? Bom, galera, é isso. Vamos dar mais uma verificada aqui, uma corrida no evento, para saber o que mais tem de atração, beleza? Vamos lá, então. Galera, estamos aqui em alguns estandes dos computadores. Como vocês podem ver, esse aqui é o estande do LOLzinho, né? Do famoso League of Legends. Mostra a galera aí jogando, Phelps. Pode ver. Então, o pessoal está concentrando a partida aqui, acho que estão fidando aqui. E, ó, esse cara com a camisa do CBLOL, grande fã de League of Legends. Como que está sendo a partida aí? Ah, está legal, né? Muito legal participar de um evento tão bom como esse. O que você está achando do Free Play? Ah, eu estou achando bem legal. Bem louco. Bem louco. E você, o que você está achando do evento? Pô, muito... Ah, vou morrer agora. Pô, muito divertido. Atrapalhou uma partida, atrapalhou uma partida aqui da jogadora. Pô, muito divertido. Estou gostando bastante. Está gostando do evento do Free Play? Um dos melhores que está tendo até agora? Ou você... Os eventos já feitos. E você... Você pretende vir nos outros dias? Eu queria, mas não vou conseguir vir. Não vai poder vir? Não. Bom. Fica ligadinho aí, que a gente vai mostrar os outros lugares para vocês. Fala, galera. A gente está aqui agora no stand de Fortnite. A galera está jogando aqui, está no vício, né? Pior que drogas aqui, hein? Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não estou se vendo, cara! Bora dar uma conferida aqui se a galera está fidando ou não. Olha aí, ó. Esse daqui é bolsominion. É bolsominion? Sou Bolsonaro. Bolsonaro? Mentira! Outra Lula! Faz o L, faz o L. Se a gente come só feijão puro, 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 feijão puro. Mas eu vou L de Loud. L de Loud. Boa, boa. Bem melhor. Foge da política, né? Mas aí, você está jogando Fortnite aí? Está chufando muito? Não, está de boa. Está de boa? Está de boa. Eita, como está de boa. Ei, foi mal, viu? Sabia que estava de boa não. Vai, você vai ganhar mesmo? Ficar em primeiro lugar? Vou ganhar de novo, vou ganhar de novo. Já ganhou, então? Já. Ah, não. Esse daqui é um brasileiro nato mesmo, não desiste nunca. Bom, bora dar uma olhada aqui. Homem-Aranha está jogando. O pai do Homem-Aranha? Ei, você apoia ele em jogar Fortnite? Cara, ele começou a jogar faz pouco tempo, faz uns 3, 4 meses. Aí ele está tentando brincar ainda. 20 minutos por dia de jogo, é isso? Não, cara, ele nem joga. Ele joga no clube de final de semana, mas tem pouquinho tempo. E ele é fã de Homem-Aranha, né? Dá para perceber. Ah, para caramba, desde pequeno. Já gastou mil reais para comprar a skin dele do Fortnite do Homem-Aranha? Não, não, não. Mas isso aí ele ganha dinheiro. Verdade. Bom, galera, bora dar uma conferida nos outros estandes. Então, eu sei que a gente tem campeonato de Street Fighter, Gran Turismo, Just Dance também eu sei que vai ter campeonato. Cosplay também, ó. A gente teve um spoiler aqui. Vai ter cosplay daqui a pouco. Então, bora lá dar uma olhada. Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui com esses maravilhosos dubladores, influenciadores digitais, Lucas Almeida e a May. May, né? No caso. May. May. May ou May, eu sempre fico em dúvida. May. 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 Tudo bem com vocês? A primeira vez de vocês aqui na Baixada Santista, em Bertioga? Ah, eu já morei em Santos. Então, em Bertioga é a primeira vez. Eu nunca tinha vindo. Mas aqui na Baixada eu sempre estive por aqui. A mesma coisa. Já tinha descido para Santos, mas em Bertioga é a primeira vez. É um lugar bem legal. Estou gostando. E o evento freeplay é a segunda edição, mas a primeira presencial que a gente tem aqui em Bertioga. Claro, com a presença de vocês, melhora tudo mais. Vamos lá. Eu sou muito fã da dublagem do Attack on Titan. Cara, eu comecei a assistir em japonês, mas depois que eu soube que ia ter a dublagem em português, eu voltei a assistir. Eu tinha largado. Confesso. Mas eu voltei a assistir por causa da dublagem. Maravilhoso. Conta para a gente um pouco mais. Eu sei que vocês contaram ali no palco como é que foi o começo da carreira de vocês. Começar pela May. Como é que foi o começo da carreira de dubladora? Eu comecei na dublagem depois de já estar me preparando como atriz, porque eu sempre quis ser atriz. Eu senti que estava faltando alguma coisa. Eu queria mais, já que eu era otaku, nerd, gamer. E eu sempre gostei de tudo isso. Então, quando eu me dei conta que era isso que eu queria fazer, era a dublagem, eu fui atrás e assim que eu entrei no estúdio, eu percebi que era isso que eu queria fazer. E você dublou anime, no caso, Attack on Titan. Já trabalhou em jogos também, não é? Eu fiz. Label Item 2, eu faço a Lily Castedianos, eu faço a Skylar Kors em Far Cry 5, eu faço a raça Gnomeca, World War of Warcraft, isso e muitos outros. E Lucas, conta para a gente como é que foi o início de carreira. Eu sei que você começou no YouTube, né, com o Dublando Coisas. E como é que foi entrar para esse mundo da dublagem? Comecei como brincadeira no canal Dublando Coisas. Na época eu fazia faculdade de Game Design ainda. Comecei fazendo paródias, brincadeiras com a voz, coisa que todo mundo geralmente faz, assim, para brincar enquanto fã. Até que um momento eu busquei me profissionalizar, falei, meu, acho que eu quero trabalhar com isso de verdade, fazer uma parada real. Aí eu larguei o curso de Design de Games, apesar de amar games, para buscar me profissionalizar. Então eu me tornei ator, depois me especializei em dublagem e dali, meu, seguiu, foi embora. E trabalhar com Attack on Titan é a grande realização de um sonho, porque eu já era muito fã da obra. Jamais imaginaria que um dia eu pudesse dar a voz para o Eren, que é o protagonista da saga. Então tudo que eu faço ali é com muito coração, com muito apreço, porque eu também curto demais a obra. É muito legal. E os outros trabalhos que você fez, eu sei que você também, assim como a Mai, foi para os jogos também. Estou presente em The Last of Us Parte 2, fazendo uma galera da facção da E.B. lá, fiz Assassin's Creed Valhalla. Deathloop, que saiu recentemente para Xbox Game Pass, que era exclusivo da Playstation, né. Eu faço um dos grandes vilões de lá, que é o Igor Serling. E é muito divertido fazer esse tipo de coisa, porque você está dentro ali daquele mundo interagindo, né. Enquanto que animes e séries a gente está só assistindo, então é uma dinâmica muito diferente. E é super divertido, porque eu amo game, Mai Mai também ama game. E a hora que a gente trabalha com isso, meu, 10 vezes mais ali dedicação e, meu, torna tudo muito maravilhoso. Divertido. Gente, muito obrigado pela entrevista. E galera do Pizza Geek, vamos dar uma olhada aí no evento no Freeplay para ver o que mais está rolando de legal aqui em Bertioga, beleza? Então, bora lá. E agora, na noite terceira aqui do Freeplay, a gente está no estande de automobilismo, onde a galera está fazendo só jogatina de corrida. Bem realista, como você pode ver. Eu gostaria de ter um desse em casa. Você, Felps, gostaria de ter um desse em casa? O Felps disse que adoraria. Ele está gravando aqui, ele não pode falar. Já, já, o Felps vai estar jogando aqui, com certeza. Vamos mostrar para vocês aqui o evento. Aqui é a área dos carros. Nossa, Felps, a galera fazendo a corrida ao vivo aí. Todo mundo esperando para ser sua vez. E nessa outra área aqui do estande, como vocês podem ver, é a área da realidade virtual, onde você bota o seu óculos, joga o famoso Beat Saber, né? Quando você vai batendo, tipo um Guitar Hero. Só que em realidade virtual, eu nunca joguei, confesso. Talvez eu jogue hoje e falo minha experiência para vocês. Estava aqui no Festival Geek, andando pelo evento. E olha quem encontrei. Dois velhos aqui. Isso é mentira, mentira, que foi combinado isso aqui. Ele está andando nada. Cara, é sua mãe. Dois ancestrais, arqueólogos, desbravadores do mundo geek no YouTube. Irmãos piólogos. Arqueólogos. Arqueólogos. Eu sou o Indiana Jones agora. É não é mentira, pior que não é mentira. Cara, quero falar para vocês, sou muito fã do trabalho de vocês. Beat Saber Geek começou. Foi uma inspiração em vocês. E eu quero perguntar para vocês aqui, que eu tenho essa oportunidade. O que vocês estão achando do evento do Freeplay que está tendo aqui? Esse é o primeiro evento que eu vejo que é feito na areia mesmo, na praia. Achei muito doido isso. E tem o negócio do Buggy Jump que eu subi e arreguei. Você arregou? E você arregou também? Arreguei. Estamos velhos para passar as coisas, eu acho. Vai que dá uma parada cardíaca. Aí eu não pude me apresentar, então melhor deixar falar. Fizeram o negócio do choque, fiquei com medo de vocês fazerem. Vai que vocês têm um ataque no coração, né? Não brinco mais, por isso que eu não brinco mais. Mas nós já fizemos choque até nos testículos. A gente aguentou muito choque nessa vida. Mas já foi a época. Quando a gente era novo na arqueologia. Qual foi a coisa mais louca que vocês já viram nessa interação que você faz com a rapaziada lá em cima? Hoje não. Hoje não teve, mas tem os moleque que mandam assim na cueca. Não, mas hoje a gente cortou o cabelo do maluco que estava com o cabelo grandão. Ficou bem bonito. Esse negócio de cortar o cabelo... Procura imagens depois lá. Esse negócio de cortar o cabelo, a primeira vez que a gente fez, a gente falou, mano, ninguém vai querer fazer, né? Mano, a gente fez fila para cortar o cabelo, né? Aí virou tradição. Cortar o cabelo está caro, pô. Vai cortar de graça? Fica bonito, fica bonito o nosso cara. Depois você arrepende, mas já é tarde, né? Vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês gostam do Goku? Vocês gostam do Goku? Do Goku ou do... Eu escutei errado. Super Saiyajin gosto. É um desenho muito divertido, muita porrada ali. Agora lambeu, você foi um belo... Muito obrigado. E agora eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que vocês encerrem o nosso vídeo. Nossa, esse vídeo vai acabar em pizza. Em nome do Jesus, eu quero abençoar a tanta mata da Pizza Geek. Fique com o Jesus espacial do Cosmo perfeito. Amei, irmão? Pô, e o like? Você não pediu o like? Dê o like, lambeu. Não. Só dá o like. Não sei se vai ser uma boa ideia. É meu like, acho que vocês deveriam dar. Fazer. Pode pegar o Pacitano na língua, não sei se é uma boa ideia, né? Muito obrigado. E esse foi mais um vídeo do Pizza Geek. Ficamos com vocês com mais um episódio. E valeu. Fala, galera. Então, a gente está aqui no encerramento do Freeplay. Diz para a gente o que vocês acharam do evento, né? Eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês curtiram. Se vocês querem que a gente traga mais vídeos diversificados. E deixa o like e se inscreve no canal, né? Vai ter ainda vídeos no Pizza Geek, tá? Além desses. Uns shorts para vocês ficarem sabendo. Mas esse é o tamanho do vídeo. Eu quero agradecer muito vocês que estavam aqui. E se me dão licença, eu vou para casa tomar um banho e comer que eu estou cansado. Cara, eu também estou muito cansado. Então, valeu, gente. Tchau. Tchau.